Após 21 anos de regime militar, os brasileiros tiveram acesso à democracia. Graças à Constituição Federal, a liberdade de expressão e de pensamento foi assegurada. A TV Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para marcar essa data histórica, produz um especial sobre os 30 anos da Constituinte. Nós recebemos aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, doutor José Augusto Araújo de Noronha, que nos recebe em sua sala na sede da OAB em Curitiba. Doutor, obrigado pela atenção. Muito obrigado. É um privilégio estar falando para a TV Assembleia, nesse momento tão importante que é a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal. Esse momento muito significativo, até da quadra política que nós vivemos no nosso país. Um momento de reflexão, de análise efetivamente dos avanços que nós tivemos e também verificar e fazer um balanço do que nós precisamos melhorar e mudar na nossa Constituição. Uma Constituição que já foi tantas vezes remendada e que ela precisa efetivamente se tornar efetiva em todos os seus conceitos para que ela efetivamente seja uma carta que cumpra o seu objetivo como ser uma Constituição cidadã. Sim. Doutor, claro, não é novidade para ninguém. Vivemos um período de transição, seja no cenário político, econômico e talvez até moral, da população brasileira. Mas em termos gerais, e está aí a importância, através do seu discurso de falar sobre a Constituição Federal. Em termos gerais, essa seria a minha primeira pergunta. De que forma o senhor avalia a importância deste documento para o desenvolvimento da nossa nação? Eu sempre digo que a Constituição Federal, de qualquer país, a carta máxima que congrega os princípios que regem uma nação, ela é o que nós queremos ser. Então, uma Constituição fala muito do que a nação pretende ser e o que ela vai buscar ser. Então, a nossa Constituição Federal, que vem, como bem dito, depois de um longo pedido do regime militar, ela tentou buscar uma ampla democracia no nosso país, com direitos, com garantias individuais, com pleno respeito ao contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, à saúde, educação e vários outros conceitos, como, principalmente, aqueles da impessoalidade, a questão da moralidade, na administração pública e vários outros conceitos que são muito importantes no funcionamento da nossa vida como cidadãos. Então, não há como negar que hoje a nossa Constituição Federal, como a de qualquer Estado, ela tem uma importância muito grande. E nós temos que valorizar a nossa Constituição e, como eu disse, verificar quais são os pontos positivos que nós temos, fortalecer a aplicação da norma constitucional e nós precisamos, efetivamente, de uma segurança jurídica nesse momento. Certo. Aí o senhor entrou numa seara muito importante. É importante falar também sobre isso, sobre esse molde jurídico. Com o passar dos anos, a Constituição vem sendo moldada. Qual é a sua opinião com relação à participação da Ordem dos Advogados do Brasil nesse processo transitório? É total. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, nessa releitura da Constituição, ela que tem sido sempre uma defensora das garantias fundamentais previstas no artigo 5º e em vários outros artigos da Constituição Federal, ela tem, muitas vezes, buscado o próprio Supremo Tribunal Federal para garantir a melhor interpretação da norma constitucional e a melhor conceito de aplicação no nosso direito. Hoje, nós sabemos que há pessoas que fazem releitura de normas constitucionais que, na minha visão, são muito claras do ponto de vista do que está dito pelo Constituinte. Nós temos que entender que, se nós não concordamos com o que está na Constituição, nós precisamos mudar a Constituição, não mudar aqueles que interpretam a Constituição. Então, hoje, o país, o nosso país, para se desenvolver e para ter pacificação social, ele também precisa ter, ao meu ver, uma segurança jurídica daqueles que querem conviver aqui no nosso país, mas, principalmente, aqueles que querem investir no nosso Estado, no nosso país, nos municípios. É muito importante que a Constituição seja e tenha uma interpretação muito firme, muito clara para que não gere essa questão da insegurança jurídica. Então, eu digo a você com muita tranquilidade que o papel da Ordem dos Advogados do Brasil tem sido sempre de fiscalizar o cumprimento da norma constitucional, buscar o Supremo Tribunal Federal, sempre que acreditar que ela não está sendo devidamente cumprida, seja pelos legisladores ou seja pelos governantes. E esse é o nosso papel. E aí, é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, lembrar que o artigo 44 da Lei nº 8.906, diz e garante à Ordem dos Advogados do Brasil um papel que só ela tem, que é, entre as entidades de classe, a única que tem a obrigação de defender a Constituição. Defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a boa aplicação das leis, da própria segurança jurídica. Então, nós temos essa obrigação como Ordem dos Advogados do Brasil. E nós jamais podemos nos negar isso. E é assim que nós temos feito na nossa história. São várias passagens da história da OAB que nós buscamos o cumprimento da norma constitucional, buscamos a defesa da Constituição, inclusive o afastamento da vida pública daqueles que não respeitam a Constituição. E fomos nós protagonistas já de três pedidos de impedimento de Presidente da República para lembrar fatos recentes e anteriores, como foi do ex-presidente Collor, como foi da presidente Dilma e foi do presidente Michel Temer. E esse é o papel da OAB, sempre atuar com isenção e na defesa do cumprimento da norma constitucional. Agora, doutor, a gente vai tentar desmembrar um pouco a Constituição em alguns tópicos. E aí a gente começa referente aos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Saúde, educação, transporte, acesso a saneamento básico. O senhor acredita que esse documento está equiparado com a realidade do povo brasileiro ou existe uma disparidade aí? Veja, nós vivemos num país muito rico. Nós vivemos num país de pessoas trabalhadoras. E, infelizmente, nós temos, muitas vezes, uma má utilização dos recursos públicos. Muitos dizem que nós temos no país de terceiro mundo um diploma legal de primeiro mundo. E que, às vezes, é difícil que alguns entendam que o que está lá na Constituição é o mínimo que as pessoas precisam para viver ou sobreviver. Mas a pergunta que é mais contundente é como o Estado vai dar conta de cumprir todas as obrigações previstas na Constituição e dar às pessoas a melhor qualidade de vida. Então, é esse o grande papel hoje do Estado de saber como ele pode ser efetivo, como ele pode cumprir as suas obrigações previstas na Constituição, sem que ele se torne inviável do ponto de vista administrativo, financeiro, e possa efetivamente atender aos anseios da população. Hoje, é como se fala, que é a obrigação do Estado da segurança pública. Hoje, todos nós queremos segurança pública. Eu poder caminhar na rua, eu adquirir os nossos bens, sem que na esquina alguém nos retire. Podemos ter a nossa casa preservada, nosso local de trabalho, ou as nossas famílias também tranquilas para poder trabalhar, estudar, e fazer o que bem entender. Então, nós sabemos que o Estado precisa cumprir isso, e muitas vezes ele tem falhado, seja por conta da má qualidade dos investimentos, ou seja também porque, muitas vezes, hoje estamos agigantando o Estado com cada vez mais obrigações, e ele efetivamente, às vezes, consegue dar conta. Seja por conta do custo que é operacional, da própria manutenção da máquina, e aí não consegue investir no que precisa. E isso é uma das principais situações que nós vamos ter que analisar agora, nesses 30 anos da Constituição. Mas o que é efetivo é que o Estado precisa garantir, principalmente aqueles que são mais carentes, as condições mínimas de vida, e isso sempre é defendido pela OAB. Certo. Então, na sua avaliação, em termos gerais, a importância do Estado para que esse documento seja colocado em prática, para que os direitos do cidadão brasileiro sejam cumpridos. Mas aí eu já emendo uma outra pergunta, ainda falando com relação aos direitos e garantias fundamentais. Tem muita gente, muito brasileiro, que nunca leu a Constituição Federal, pelo menos parte dela, ou pelo menos um capítulo ou um trecho dela. Importante que o cidadão possa se armar através da boa informação para que assim possa exigir que o Estado cumpra o seu papel também? Acho que sim. Acho que nós temos que estar sempre levando a informação do que é direito do cidadão, do que é o direito constitucional que ele tem. E muitas vezes se fala que é um direito previsto na Constituição, mas a pessoa nunca leu o revestimento da Constituição, não sabe como exercer o seu direito. E esse é também um dos papéis da OAB. Nós, através da nossa instituição, ou através dos próprios advogados, fazermos a luta pelo direito das pessoas e a garantia da norma constitucional. Veja bem, hoje nós temos 1 milhão e 100 mil advogados no Brasil. Só no Paraná nós temos 68 mil advogados. 68 mil advogados lutando pela efetivação de direitos. Muitos direitos básicos previstos na Constituição, como é, por exemplo, o acesso à justiça ou o acesso à saúde e à educação. Então, nós temos a convicção dessa importância que nós temos para garantir e chegar à população o conhecimento da norma e a sua efetividade. O direito ao voto direto e secreto, na sua avaliação, pode ser considerado como uma das conquistas fundamentais desse documento? Acho que sim. Eu acho que o direito ao voto universal é uma garantia importante na Constituição. Mas nós ainda precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir muito para que nós tenhamos uma democracia plena. porque eu tenho sido e feito críticas à forma com que nós temos estruturado o nosso processo eleitoral, a estruturação dos partidos, a própria democracia partidária, para que nós tenhamos a possibilidade das pessoas que efetivamente querem servir ou se candidatar a cargos eletivos, elas possam concorrer em igualdade de condições com quem já ocupa, por exemplo, um cargo. Nós temos visto que tem um avanço muito grande que é no sentido do próprio processo e a transparência do processo eleitoral, que é feito de forma efetiva através dos mecanismos de controle e da própria transparência que hoje existe e as leis que foram aprimoradas, como a própria lei do Ficha Limpa, que permite que somente aqueles que não têm desvio de conduta no âmbito da sua vida e não foram condenados de forma efetiva, nos termos que prevê a lei, possam se candidatar, mas o voto hoje, ele tem que ser encarado como a maior arma que o cidadão tem para mudar o que ele não considera como correto na sociedade. E aí vai uma pergunta. Será que nós estamos sabendo votar? Será que nós estamos sabendo escolher bem os nossos governantes? E mais do que isso, será que você que está nos assistindo sabe a importância que tem cada voto na formação do seu futuro? Então, nós que temos que sempre enaltecer a importância do parlamento, a importância de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Deputados, de uma Câmara Municipal, porque são os nossos eleitos que depois vão fazer as leis que vão nos ajudar a ter uma vida melhor. Então, é esse o sentido e respondendo a sua pergunta. Eu acho que sim, é uma das maiores conquistas, mas nós precisamos evoluir no processo eleitoral e no processo democrático brasileiro. O senhor falou que hoje o nosso país tem pouco mais de um milhão de doutores especialistas quando a gente fala das leis brasileiras. Como a Ordem atua para poder buscar o acesso a esses direitos para um cidadão que muitas vezes não entrou em uma sala de aula? Existe um trabalho em conjunto em todas as regiões do país, quando a gente fala do extremo norte ao sul do Brasil? Existe. Hoje nós somos estruturados em 27 seccionais. Há um trabalho feito, obviamente, em todos os cantos do nosso país na luta por esses direitos. Mas a gente sabe que pela história de desigualdade que o nosso país vive, a gente não basta só produzir um documento que vai dizer a partir de hoje é direito da população ter saneamento básico. Nós vamos clicar o dedo e a partir do momento tem água e esgoto para todo mundo. Não é assim que isso vai se operar. Mas é sim sabendo que nós temos que ter políticas públicas de longo prazo para saneamento, para educação, para saúde. E aí que está a grande importância da OAB e do e de todos os advogados. Será que nós estamos conseguindo fazer com que isso tenha um planejamento longo prazo? Qual é o plano diretor para essas áreas? O que nós estamos produzindo com nossos recursos de imposto para conseguir fazer esse planejamento futuro? Porque se nós não conseguimos piscar dos olhos ou estalar dos dedos conseguir resolver os problemas históricos que nós temos nós precisamos pelo menos saber quando que nós vamos resolver. Qual é o planejamento que nós temos para resolver isso? Qual é o futuro que nós queremos? O que nós não podemos é que ter um Estado que ele somente se basta se auto sustentando no seu próprio custo da máquina pública. Ele precisa ter um investimento ele precisa avançar ele precisa ter muito mais inclusão para que as pessoas que hoje têm dificuldade de acesso à educação cultura e saneamento têm uma perspectiva de viver num mundo melhor. Todos nós sabemos o que muda nas pessoas quando nós temos acesso à educação muda a família muda a vida muda a perspectiva de vida e isso é o que nós precisamos. Agora a gente precisa saber aonde que nós vamos investir e aí veja a crítica que nós fazemos. Hoje nós temos através da autorização do Ministério da Educação e Cultura praticamente 1.400 faculdades de direito. Nós estamos produzindo hoje 960 mil estudantes de direito que vão durante 5 anos se formar e vão ser bachareis em direito. E a pergunta que é que nós fazemos o Brasil precisa de mais bachareis o Brasil precisa de mais advogados qual é o número quantos nós precisamos será que o investimento não tem que ser em outras áreas como a própria criação de cursos profissionalizantes cargos ou funções ou cursos que efetivamente sejam a necessidade do nosso país investimento em pesquisa em geração de renda de administradores enfim profissionais que efetivamente possam ter efetivamente lugar no mercado de trabalho. então eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em olhar para frente e saber aonde nós estamos caminhando e aí não vai nenhuma crítica nenhum partido nenhuma ideologia vai uma cobrança que nós temos que ter enquanto sociedade para quem quer que esteja hoje administrando o nosso país ele possa ter um planejamento de longo prazo planejamento de longo prazo que se mostra com políticas efetivas que sejam baseadas em eficiência e como eu disse metas de longo prazo e nós temos que ter obviamente a clareza de saber que muitas dessas instituições ou muitas órgãos precisam trabalhar com mais eficiência gerando mais resultado para a população rapidez e aí nas decisões judiciais por exemplo é inadmissível que o Supremo Tribunal Federal como nós temos já que estamos falando em Constituição Federal 30 anos de Constituição nós temos lá processos que aguardam 10 anos para ser julgados a declaração ou não de inconstitucional de uma lei estadual que se for declarada inconstitucional vai ter produzido os seus efeitos durante 10 anos em prejuízo da sociedade então nós precisamos ter um Tribunal que seja um Supremo Tribunal que seja mais eficiente e julgue apenas os casos constitucionais e não seja uma quarta instância revisora da justiça brasileira e nós precisamos ter também eficiência no judiciário como um todo para que os próprios juízes efetivamente julguem com mais rapidez tem estrutura para julgar com mais rapidez porque isso é mais barato para todo mundo hoje não é possível nesse mundo digital que nós vivemos da informação na palma da mão do acesso a qualquer coisa a qualquer momento que nós tenhamos um processo por exemplo que dure 5, 6, 7, 10 anos para se resolver às vezes uma questão familiar ou uma questão do inventário isso é sem dúvida nenhuma inadmissível doutor a gente está chegando ao fim da nossa entrevista desde já eu quero agradecer a sua atenção o senhor sempre muito presente dentro da nossa rotina percebemos aqui que o senhor fez algumas críticas não precisa nem falar que foram construtivas quando a gente pensa na constituição quando a gente leva em consideração a realidade do povo brasileiro repito como falamos aqui no começo dessa nossa entrevista estamos vivendo um momento de transição isso é muito notório para todas as classes enfim a gente vai desde a ordem política da questão do judiciário e também da população de uma forma geral que está se aproximando cada vez mais da realidade dos poderes que governam e que administram o nosso país então o senhor fez alguns questionamentos enumerou alguns problemas quais são as perspectivas na sua avaliação para o futuro desta constituição então eu acho que primeiro nós temos que consolidar as coisas boas que nós temos na constituição são várias garantias sociais sem dúvida nenhuma mas garantir também que o estado possa dar conta de todas essas obrigações que o constituinte de 88 impôs ao estado brasileiro e eu acho que isso nós vamos conseguir com um trabalho com mais eficiência e principalmente com cobrando daqueles que estão lá para nos servir que façam esse papel e não criem estruturas apenas para que eles possam servir do estado eu acredito muito muito no nosso país eu acho que nós temos pessoas muito honestas que podem colaborar muito com o futuro no nosso país a sociedade civil de forma geral precisa como você disse precisa estar mais perto das decisões daqueles que a gente elege para nos representar precisa cobrar mais também os resultados práticos das atuações que são efetivas porque hoje as pessoas não querem mais perder tempo perder tempo com coisas que muitas vezes poderiam ser usadas por outra coisa por exemplo a questão da mobilidade urbana hoje ela é também uma questão de saúde pública você imagine que uma pessoa que fique uma hora e meia no ônibus às vezes tendo que dormir encostada numa janela do ônibus ou em pé segurando o bastão de apoio ela sem dúvida nenhuma mais cedo ou mais tarde ela vai produzir doenças que ela não teria se ela tivesse um transporte coletivo com mais qualidade isso vai impactar no custo da saúde pública vai encostar no problema da vida dela então nós temos que encarar algumas coisas inclusive como emergenciais e criar formas e aí todos nós de que mudar essa realidade hoje as pessoas têm a tendência de viver nas cidades nós temos que pensar melhor as nossas cidades pensar como a constituição dá conta da gente garantir isso eu acredito e nós aqui na UAB temos muitas comissões mais de 60 comissões que trabalham no sentido colaborativo de avaliar quais as melhores formas de obviamente exigir cobrar mas também propor melhorias na vida das pessoas nossa comissão de direitos das cidades por exemplo é um exemplo delas e sendo muito direto eu acho que nós enquanto sociedade e aí eu digo e é um convite a todas as entidades precisamos participar mais da cena política brasileira no sentido da exercício de cidadania não na política partidária mas exercício da cidadania porque cada vez que nós cobramos os nossos representantes nós estamos construindo uma sociedade mais transparente então eu agradeço muito esse espaço eu tenho muito orgulho de presidir a ordem dos advogados do Brasil nesse momento difícil da vida brasileira mas também um momento importante de reflexão nós às vezes somos muito econômicos nos elogios e muito pródigos nas críticas e nós eu digo sociedade brasileira e nós temos que reconhecer os avanços que nós tivemos nós temos que reconhecer que há muitas coisas boas que foram produzidas há pessoas que têm comprometimento mas aquelas que não têm também precisam ter a nossa crítica e nós vamos fazer isso e eu acho que esse é o papel da OAB eu conversei então com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Paraná doutor José Augusto Araújo de Noronha doutor muito obrigado pela atenção estamos sempre à disposição muito obrigado agradeço a oportunidade e agradeço basicamente também a todos os 68 mil advogados do Paraná muitos deles trabalham na Assembleia Legislativa ou trabalham com as leis que são produzidas na Assembleia e eu digo que a qualidade da advocacia paranaense hoje está se não a melhor do Brasil está entre as melhores gratidão mais uma vez pela atenção então é isso especial Assembleia dos 30 anos da Constituição fica por aqui muito obrigado pela sua atenção a gente se encontra numa próxima para poder contar um pouco mais dessa história até lá porque a gente se encontra até lá a gente se encontra que ela vai estar Legenda Adriana Zanotto